E Clube Casa visita hoje Adriana Paschetto Arquitetura, uma das mais renomadas profissionais da região da Granja Viana. 12 anos de escritório, é isso Adriana, obrigada por nos receber. Muito obrigada também por ter vindo. 12 anos de escritório e desenvolvendo muitos projetos aqui para a região da Granja Viana, mas também de São Paulo, Alphaville, Carapicuíba, Barueri, Tapecerica da Serra e também muitos projetos para fora do estado de São Paulo também. É mesmo, olha só que bacana. Eu conheço a fama, conheço o seu renome, sei que você é realmente muito benquista no mercado, queria saber de onde vem a maioria dos seus clientes. Eu acredito que a gente não continua em escritório por 12 anos porque a gente está mais errando do que acertando. Então provavelmente a gente está mais acertando do que errando. Com certeza absoluta. E a maioria dos clientes é tudo por indicação. Alguns também gostam muito do nosso site, que tem um visual super legal, super contemporâneo, com os últimos projetos que a gente fez. e eles ligam e querem conhecer mais e normalmente, não puxando sardinha para mim, mas eu sou muito simpática e eles acabam. É muito simpática mesmo. Eles acabam viajando. A gente não pode negar, né? Que bacana, Adriana. Normalmente todos os clientes a gente acaba virando super amigos e depois de continuar frequentando a casa um e do outro, né? A simpatia faz parte do negócio porque afinal de contas vocês vão conviver durante um tempo. Exato. Então, e essa convivência, como sempre é muito gostosa, acaba esticando para... Vira amigo o teu cliente. Exatamente. E quando não contratam para outros projetos também, né? A maioria das vezes, a gente acaba perdurando por muito, muito tempo com eles. Agora, os projetos, a grande maioria é residencial? Então, normalmente o cliente começa com o residencial e às vezes ele estica para o próprio comércio que ele tem ou para a indústria que ele tem e a gente acaba continuando com ele por muito tempo, né? Agora, na linha do institucional, você me disse que fez o zoológico? A gente fez a entrada do zoológico de São Paulo, a gente fez um projeto que ainda não executou para o zoológico de Brasília. Olha! A gente gosta de permear em vários lugares porque é a novidade para a gente e é o que mais motiva. E também, Ana, em 2015 nós fomos convidados para participar do World Arquetry Festival. Naquele ano foi em Singapura e a gente entrou como cinco finalistas na área de varejo e apresentamos um projeto de um salão de beleza que a gente faz em bastantes salões, em Moema, esse salão fica e que foi esse esquema que a gente sempre faz, pega a obra do zero e transforma, era uma piscina que a gente transformou num salão que hoje é super renomado lá na região de Moema. E você se norteia muito por tendência? A gente gosta muito de se basear em tendência, mas a gente usa bastante o conceito daqui da região também. Que é um conceito que mescla um pouco uma parte mais rústica, com materiais mais rústicos, que é a característica dessa região, com uma pegada bem contemporânea. Tá certo. E como é que você gosta de trabalhar? Como é o processo desde a primeira reunião, como a Adriana falou com aquela simpatia toda, então um orçamento aprovado e aí vamos iniciar. Você gosta de acompanhar realmente, tim-tim por tim-tim, todo o processo da obra? A gente gosta de ficar do lado de cada vírgula que acontece, a gente gosta de ter o domínio de tudo. Porque no final o conjunto faz parte da qualidade do resultado, então se a gente não estiver atento a cada vírgula, a gente acaba vendo que depois tem alguma coisa que a gente podia ter feito melhor, se não estiver acompanhando de pertinho. E sobre budget, como é que é? De repente o cliente vem aí no final da obra que a gente já conhece, a grande maioria passa por isso, peraí, agora no acabamento, no paisagismo, precisa fazer uma readequação do que foi previsto? Normalmente, antes de começar a obra, a gente já faz todo o orçamento da obra, então a gente separa esses budgets específicos para cada item. Acontece muitas vezes de no decorrer do processo o cliente querer aumentar o budget para algum item. Paisagismo é um deles, paisagismo é um item que hoje em dia a gente usa bastante jardins verticais e jardins verticais o custo é mais alto para a gente estar fazendo, e aí quando ele vê que estão usando bastante, a gente fala e ele não quer dar muita importância porque ele sabe que o budget vai apertar, às vezes no decorrer do processo ele ganha um fôlego com algum trabalho que ele faz e aí a gente acaba implementando. Que bom, então você ajuda nesse processo administrativo também, é um fôlego aqui e aplica ali. Exatamente, aperta um lado e aperta o outro. E como é a tua relação com os seus fornecedores? Todos os fornecedores no final acabam virando também super amigos nossos porque a gente precisa deles, a gente precisa que eles façam o serviço com qualidade. Com prometimento. Exatamente. E eu me preocupo muito não só com a questão de ter o melhor preço para o cliente, mas de que se eu precisar eu vou ter a melhor assistência técnica para o cliente. Isso é importante. Então, precisando daqui, sei lá, dois anos, um ano, deu algum probleminha numa esquadria. O fornecedor vai lá e resolve para mim. Tive um problema num tampo de um granito de uma cozinha. O fornecedor está lá para me ajudar e resolver. Já tive muitos casos de, por exemplo, na hora da instalação a gente compra as peças contadinhas e a única que eu tenho lá quebrou. O fornecedor me arranja uma peça em vez de eu ter que comprar uma caixa. Tipo, é uma mão lavar a outra, né? Sim, claro. É uma mão lavar a outra. É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. É importante essa cumplicidade, essa parceria que tem que se estender. Adriana Paschetto, seja muito bem-vinda ao Clube Casa Design. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, o nosso Clube Casa Channel, mostrando um pouquinho desse trabalho. Você, claro, vai poder conferir muito mais no site, como a Adriana falou. Está super completo. Eu realmente vi e admiro porque é bacana, né? Porque já é meio caminho andado. A gente começa uma reunião da página 3, né? Exatamente. Porque o cliente já entendeu um pouquinho através do que você mostra, do que a gente consegue visualizar no site. Adriana Paschetto, muito obrigada. Esteja sempre conosco, sempre presente. O Clube Casa Channel agradece. Este foi o nosso Clube Casa Visita, diretamente de Adriana Paschetto, arquitetura na Igreja Viana. Obrigada, Adriana. Obrigada por vocês terem participado comigo dessa reuniãozinha. Super gostosa, né? Só simpática, Adriana Paschetto. Amei. Obrigada. Tchau. Tchau.